E aí eu não era mas ele do grupo agora ele não é safari eu falei que ele tem um vídeo e aí não conversar na nossa parte meu filho você tá demais e aí eu o que eu vou fazer um dia? ae! cheguei éeeee olha o que é meu aqui é? virou o lado de graça virou o lado de graça e todo mundo te abraçando bem deixa o que você paga eee ae, o que é meu? se você não paga eu vou levar o papai gente pra cá ali, o que é meu? não pô não Eu limpei danado Eu limpei danado Ei cagaram ai velho Vai botar máscara Aí é foda Eu ta partindo na vontade Eu vou aqui Não Senta aqui vocês ai Ei Vai te matar Fichinho de louco Tá saindo Seu ar na barriga real 10 minutos 10 minutos Não é o que ele tá vendo É o ouro O cara é de ouro A bebida de sucesso E aquele do carro que goe É assim mesmo Vigou com peito e demorou Pra pegar Era que ele tinha se ir a correr deitar Ele tinha saltado Era umas 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas de... Ah não dá Tinha bem pouquinho Tava curado Nossa A animação que tinha era aquela O cara vai chegar no carro Para pra O que aconteceu Eu quero ajudar vocês Que os meus caras ir embora Não é Não é Mas tem pegado carona Tem ido pra cidade E tem esperado o bicho lá Aí tu mandou o cara ir embora Aí eu peguei lá Aí tu sabe Tu vê vim moço nas bombas e a gente tá olhando Vim 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 Tem que teimar aí Mas sai mesmo falando Tu me parceria com ele Tem que não Tem que correr e pegar É o teu? 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 Eu não limpei Eu deixei muito porre Eu não limpei Eu não limpei Eu não limpei Luan Tomei nove doze e sim esse dia Dove? Isso aqui Isso aqui é doze? Vai vim moça Basta um pouquinho que eu tô com toda a cabeça Não! Peraí, peraí que eu vou baixar Tá bom? É, tá bom, obrigado Basta um pouquinho Deixa eu botar um buraco Mão um pouquinho Aí vai querer tomar um buraco Peraí, pega uma estrada Não vou nem ver nada Ei bicho Não! Pode pegar esse papo Tô tirando onda comigo Não tô falando doleiro E aí A marca desse Desde a hora que eu cheguei aqui vocês estão mexendo comigo Mas é sério, esse cachorro Ei! O caminho tá cheiroso E o bagaça gringo Tá bom É isso aí mesmo, né? É só lhe dar uma barrigada real Dez minutos Tá bom Tô tirando onda comigo, velho Dez minutos? Que hora é agora? Que hora é? Exatamente dez horas da noite e onze minutos Dez e onze? Sim Desde as onze da manhã Tô só pegando pro meu pé Eu tô bem quietinho na minha Ih, cara, eu tô pegando Eu tô pegando Eu tava dormindo em casa Era logo cedo Era nem doze horas Chegando lá de casa Primeiro bom dia Eu fui puxando na minha espanha Ih, rarabundo Tá fazendo o teu dia Eu tô dormindo Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Mami, eu tava... Tô com o tirano Mata de casa Já raro eu falo com você É chamar de iguí Tem que dar pago, né? Eu tinha acabado de acordar aí Aí escorreu o dia Tem que comer café Vem 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 pra aqui Ó É É Eu sou tu Tá cheio dentro da sua voz Não, mas... Mas eu limpei, cara Tá aqui, ó Estou com a garrafa aqui nos flat, né? Nos caralho, né? Eu também Ah, quando vem, pô Eu mostro um récord É Meu, Jami Tudo bem Leu papel? Leu papel? Leu papel? Tá Mas sabe Quer que eu tire uma ruína assim? Que é você que não foi? Não, tá bom Pois lá lá Ei salem para agora, né? Eu udah recalhando Tira Tira Deu Tira L professors Uh Duas horas depois... Ah, tá bom. Tem mais de hoje de manhã. Eu dormi e chego aqui falando nas minhas paredes. Sei, tá fazendo o que? Não tô falando de animado aqui. Ah, eu respondo assim. Tô trabalhando. Aí tu tá, pede. Vamos para o meio que vai ganhar. É, nós estamos comemorando hoje, né? Uns quinto, não. Dezessete dias, né, oi? Hoje é a minha, sabe, dezessete dias não, comemorando. Aí nós estamos comemorando de risco. Que dia, oi? Dia é sexta. Sexta-feira, dia vinte e três. Vinte e cinco. É nem rinte e cinco, é esse doido. Dezessete dias, né, hein? É dezessete dias. Vai sair de dois anos. Fiquei, rapaí! Rafa, tua puta! Ei, filha da puta! Vai! Vai! Ei, cara! Vocês querem tirar onda comigo? Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! Vocês querem tirar onda comigo? Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vocês querem tirar onda, né? Toma! Vem lá! Vem! Ei! 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 Deve na mão, né? Ei! 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 Eu vou me aprender. Ah não mexeu é comigo, não! Viu, velho? Vem! 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 Agora que sai da vó, vô! Vem! Vem! Quer ver que vem comigo? Ei! Eu vim e fala! Ei! Dando a cana no rosto, vai vir! Eu vim e fala! Vai vir o pala na rosto! Eu vim e fala! Quer brincar? Vem e fala! Ah, fumaça! Você dá a pé! Eu vim e era pra não ter pegado o outro! Pegou as duas peitas! Vem! 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 Quando eu tava ali! Ela vai me ter pegado o outro! Vem! 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 Não! Mas pera! Ele vem essa ferência de pôde! Sai um pouquinho do que ele vai ver! É! Ei! Você quer brincar, né? Ah! Fica de boa aí! É! É! Meu coração quebra! É! É! Você me regratou a situação de uma saída dela! Eu quero que ele pegue na carreira! Você quer brincar, hein? Acabou com uma merda nisso dele! Acabou com uma merda dessa aí! Ei! É! Acabou a cadeira de bosta! Ei! Fim! Vamos! Vamos! Mas não dá aquele cavalo da fora aí! O lazer! O lazer não chegou! Eu sou príncipe dele! Agora vem pegando meu pé de novo! É! Não! Vem pegando meu pé de novo! Aam! E serve de entrada! Vocês são dois viadas, pai! Começaram aqui as apostaszinhas aqui, ó! Calma, mano! Começam as apostas que ai, quero tá pra captura, pra captura, pra captura, pra captura. Mas ai, que é essa ai? É um carai. Carasso ai. Eu? Caguei isso? Ah, o Flávio é superadilho. Ele não cagou no motão, pra cagar a tira. Não vou falar mais nada. Fala a força do tempo que rola, moço, essa dai. Essa dai? É do tempo que rola, menino. É. Vou lá ter ordem de saque de ano. Ó, certinho. Essa dai não pode nem... Os cabelos da minha ai. Agora isso aqui eu vou fazer uma coisa. Pega nas canelas de um. Quero ver como fica. Fica. A força que é barilha, tá uma coisa. Não, certo. Agora vai pra vocês brincar pra eu mais não, viu? Não, não brincar. Quer tirar onda? Eu tenho uns gradão ali. Eu não falo. Eu não falo! Não se calo? Ele não. Eu não falo. Ele não falo. Eu não falo. Ele não falo que os cabelos têm. Ah, eu falo. Ele tem um... Ele não faz com garotinho. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Pira! Tinha? Tinha, tá aí? Tinha. Tinha, Tinha. Tinha? Tinha nem, tinha. ai ai... maior certeza que vícil é exato para trabalhar a banuita eeeei cheiro como faz brum Vamos lá进 linha Agora fica 3 vai de 3 vai de 3 palitos né Depois falta foi 3 palitos para mim não, é só de 3